A pesquisa levou em conta o número de jovens mortos no período de 2012 a 2015. Neste período, mais de 30 mil pessoas na faixa etária entre 19 e 29 anos foram assassinadas por ano. Apesar de 2015 ter registrado uma queda de 3,6% em relação a 2014, o número de jovens mortos continuou acima dos 30 mil. No Brasil, existem mais de 5 mil municípios e Lavras aparece em 23º lugar no ranking nacional como uma das cidades menos violentas e em 4º lugar no estado. O resultado foi divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os resultados são positivos, mas ainda há muito a ser feito. Os homicídios ocorridos na cidade de Lavras, geralmente as vítimas são homens, faixa etária entre 19 e 29 anos, pelo menos em Lavras. O que acompanha a média nacional das principais vítimas. Em Lavras, especificamente, essas vítimas têm relacionamento com uso e tráfico de drogas. O que é uma modalidade criminosa que geralmente tem o que a gente chama de crimes secundários, que é o caso do homicídio, roubo e furto. E por ser menos violenta que este casal de Santo André, cidade do ABC Paulista, resolveu vir para o interior mineiro. Há três anos, a família está em Lavras. Foi buscar mesmo realmente a qualidade de vida, tanto na segurança. Hoje, não que tenha lá em São Paulo, não tenha uma segurança boa. Tenha sim. Mas Lavras é uma cidade privilegiada na questão da segurança e também na questão da escolaridade. Faculdades boas, uma universidade federal que tem um futuro pela frente. É uma cidade bem tranquila para viver. Nós temos um filho de oito anos, né? E nós procurávamos um lugar onde tivesse tranquilidade para criar e educar o nosso filho. E nós encontramos aqui em Lavras esse lugar mais seguro, mais tranquilo para se viver. Mas, nas ruas, as opiniões se dividem. Apesar dos pesares, eu me sinto segura. Porque eu venho de uma cidade grande e violenta e, por opção, eu vim morar aqui, eu sinto uma cidade maravilhosa também. Eu me sinto porque eu nasci aqui, então eu vi o progresso, vi as coisas, acostumei na cidade. Então, eu me sinto muito segura. Sinto sim. Eu sou comerciante e ali a gente tem a maior tranquilidade. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Há 18 anos estou aqui. E, assim, principalmente quando tem treinamento com o batalhão, a polícia militar, ele traz outras pessoas para poder ser treinada. E sempre eles ficam por ali, tendo treinamento e dando todo o suporte, assim, de segurança e tranquilidade para nós, moradores de Lavras. Mas, ainda falta muito ainda. A segurança não está muito boa, não. Você não tem a mesma liberdade que você tinha antes, sabe? É muita violência, é... Como a gente sabe, infelizmente, as nossas leis favorecem os menores. Então, acaba que você não tem a mesma segurança que antes. Assim, a gente sabe que a polícia faz a parte deles e tudo, mas é complicado. Para as autoridades de Lavras, a prevenção e educação ainda são os melhores caminhos para combater o crime. Com relação ao homicídio, né, é o acompanhamento, principalmente, das ocorrências de ameaça. Também atuando, como eu disse, que os homicídios têm relação com o tráfico. Há uma atuação específica nesse tráfico. Você prevenindo o tráfico, você previne também esses crimes secundários. Além disso, nós atuamos naquelas áreas onde chamamos que há um risco social maior. Onde os crimes contra pessoas, geralmente, são mais evidentes. Então, a polícia sempre trabalha no ponto de vista preventivo, né, nessas duas vertentes. Ou seja, atuando nesses crimes de ameaça, que realmente envolvem já uma ameaça interior, né, uma comunicação de fato anterior. E nessas áreas de maior risco social, onde prevalecem os crimes contra a pessoa. Eu vejo esse complexo da violência envolvido em múltiplas partes. Uma delas é a prevenção que se faz, já de termos escolas distribuídas em vários bairros da nossa comunidade. O processo de educação em Laves, ele é muito bom já há um longo tempo e reflete na parte da violência também. O apoio à polícia militar, ela vem já de um período maior com as câmeras de segurança, com a interação junto ao comando da polícia militar. Nós temos o oitavo batalhão de polícia aqui frequentemente, né. Então, esse processo de integração entre a polícia militar, que faz a repressão e a prevenção, e o poder público sempre apoiando, tem dado um bom resultado. A educação de alta qualidade do município também possibilita bastante isso. A educação de alta qualidade do município também possibilita bastante isso.